A Língua e Cipa faltam 100 dias para a Copa da Futebol de Lácioas. Estão faltando 162 dias para a Copa 1 da FIFA da Futebol de Lácioas de Lácioas. A Língua de Nova será inaugurada com o pavio dia 7 de abril, ou seja, de hoje a um mês. Nova data foi confirmada em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira. A abertura do estádio ao público ainda vai contar com o show antes do jogo. Chega de polêmica. Está definida a data de inauguração da Arena Fontenova. Antes previsto para ser aberta ao público no dia 29 de março, com o show de grandes artistas baianos. O estádio será entregue aos baianos no dia 7 de abril. O evento da inauguração poderia ser melhor para a Clássica de Favio. O primeiro campeonato baiano vai marcar o primeiro contato dos baianos com a Arena, que é essa beira-jogo da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. O presidente do consórcio, entretanto, afirmou que ainda não foram definidas as atrações que irão se apresentar. Em vez de sancar, Saulo Fernandes e Carlinhos Brau continuam com os planos para o evento, mas as agendas dos artigos precisam ser consultadas. E uma nova negociação para o show será iniciada. A decisão foi tomada hoje porque esperávamos que Etinaldo Rodrigues, presidente da FBF, antecedessem o pleito da mudança do Bavi. Então, não tivemos tempo para ajustar o evento do dia 29 de março. Agora temos uma adequação. Será um evento de ouro. Vamos ter que planejar tudo de novo. Não posso garantir, mas os artistas tenham essa data livre. Então, vai ter que haver uma nova negociação. Mas vale ressaltar que existem artistas ligados para a gente querendo participar da festa. Afirmou o presidente da Arena Fontenova. Bom, no próximo bloco, vamos falar da entrega da nova Fontenova. Até já!